O curso de marxismo começou em 2004, ele não começou agora, ele começou há 12 anos, iniciativa do meu sindicato, o Cisajus, na época eu era presidente do sindicato, e era um curso que eu era diretor, não recebia nenhuma remuneração, os outros professores recebiam, e teve uma procura grande, e a gente vem fazendo, ininterruptamente, há 12 anos o curso, só sempre presencial, só que começou a ter, eu já não sou mais diretor do meu sindicato, não faço mais pelo sindicato, já fiz alguns pela CUT, hoje em dia eu estou fazendo um sindicato, e começo a ter uma procura de fora do Estado do Rio, muitas pessoas querem fazer um curso, não existe um curso de marxismo online, há alguns cursos, por exemplo, do Zé de Paulo Neto, do FRJ, tem algumas boas iniciativas nessa área, mas que acabam sendo restritas, o Zé de Paulo é restrito pelo FRJ, o pessoal fala, vamos fazer um curso online, para atingir o cara do Piauí que quer fazer o curso, o cara do Paraná, o cara de Santa Catarina, e eu não tenho estrutura para isso, eu sou só um militante político, professor universitário, com o Ministério de Filosofia, e aí eu busquei esse curso, que é um curso de pré-concurso, pré-vestibular, preparatório, não é um curso voltado para essa área, e eles cederam espaço, eles estão na plataforma estilo modus, e na verdade o custeio é o custeio da estrutura do curso, a maior parte vai para o curso, a remuneração dos professores não é uma remuneração muito básica, mas o mais importante é você ter um curso de marxismo completo, lógico que eu não estou dizendo que eu domino tudo do marxismo, mas a gente vai abordar todos os autores, a gente vai começar do marx, vai chegar aquela pesarosa nos dias atuais, vai passar para o Gramsci, Trotsky, Stalin, Bukari, Sinoviev, Kamanev, a gente vai falar de Rosa, vai falar de Althusser, que já não é um marxista, é um marxiliano, vai falar de tantos autores e dos conceitos do marxismo, isso é uma coisa que falta à militância, a militância anjoela é pragmática ou é empirista, faz só na prática, a prática cega, sem consciência ou é empírico, é a formação da aprendizagem do cotidiano, você não consegue dar um salto, e aí com os conceitos que a gente trabalha, dá para o militante melhorar muito, não é um curso voltado só para a área acadêmica, embora seja uma extensão universitária também, é um curso voltado para o militante cotidiano, que vai aprender a luta de classe, papel do Estado, maslalia, aparelho ideológico de Estado, consenso, hegemonia, blocos de voz, então é bem interessante.